Música Estamos de volta no Antenário de Nazão falando sobre fé e unção De fato é um assunto muito amplo e também a gente tem que ter muito cuidado Foi muito bem colocado aqui pelo Pastor Ronaldo A questão que daqui a pouco vou também entrar, a transferência que a gente vê hoje Mas a gente só vê uma vez na Bíblia, pontual E talvez entra dentro daquilo que a gente tem desde o início Não é porque está uma vez na Bíblia que deve se tornar uma prática toda a igreja Se a gente visse repetidas vezes na Bíblia, aí a gente começa Não, bem, aconteceu muitas vezes, era uma prática normal Mas é perigoso às vezes a gente pegar Ah, Elias e Eliseu, houve transferência de unção E hoje então vou transferir unção A gente vai tocar isso ainda nesse bloco Mas antes eu quero ouvir também para os seus filhos O que eles acham sobre apresentar, consagrar e até ungir coisas físicas? André, eu faço isso As pessoas vão lá, às vezes, pedem para ungir peça de roupa Nós ungimos, já ungir casa, já ungir porta de casa Eu acho que não vejo nada demais nisso Voltando à questão da palavra É claro que o pastor César explicou muito bem E também eu concordo com ele Mas assim, de novo, eu entendo que a palavra tem poder Mas não é toda palavra que Deus é obrigado a atender Deus não é obrigado a dizer sim sempre Esse determinismo, né? Essa mensagem triunfalista de que Deus vai fazer Se Ele não fizer, não é Deus Não, discordo Mas lembra que Pedro chegou e falou Olha, eu fui lá, pesquei a noite toda, não pesquei nada Mas segundo a Tua palavra, eu vou voltar lá Então eu creio no poder da palavra que está sobre nós Mas eu creio também que a soberania de Deus Daquilo que Ele vai fazer ou não vai fazer O próprio Senhor Jesus pediu para afastar o cálice E Deus não afastou Então Deus, Ele não é obrigado a dizer sim Sobre ungir, eu creio, assim Nós temos na nossa igreja Ungimos carteira de trabalho Ungimos peça de roupa Até mesmo, oramos por água Que as pessoas trazem Outro dia eu fui na casa de uma pessoa Uma jovem se manifestou Tava lá, ficamos lá Legiões de demônios E aí a menina, ela saiu O demônio saiu, né? E aí ela pediu água Estou com sede Aí a irmã dela, que é obreira Foi e pegou um copo d'água e trouxe para ela Quando ela pegou o copo d'água e foi beber Quando ela botou a água na boca Manifestou de novo e jogou o copo alto Quando jogou o copo alto A água bateu naquela menina, demoniada E o demônio começou a gritar Tá me queimando, tá me queimando, tá me queimando Eu falei, tá queimando por quê? Ela falou, não, porque eu orei por dar água, pastor Eu consagrei essa água ao Senhor Ela orou antes de dar água Então eu creio nisso Nós somos Nós cremos no sobrenatural A Bíblia está cheia de sobrenaturalidade Claro que não irracionalidade O problema é que as pessoas confundem Sobrenaturalidade com irracionalidade A fé, ela é sobrenatural Mas não é irracional E o que nós vemos aí, às vezes, são os exageros Transferência por pé Transferência pela orelha Sei lá e por onde mais Agora, eu unjo roupa Unjo carro Se a pessoa pedir Pastor, dá pra unger aqui a chave? Vou pegar a chave, vou ungir, vou orar Não vejo nada de mais Não vejo pecado nenhum Estarmos ungindo Mas sempre colocando que Aquela unção está no nome do Senhor Jesus Que o nome dele está acima de todo o nome Então a honra e a glória Daquilo que vai acontecer Não é do pastor Não é do óleo que veio de Israel É do nome do Senhor Jesus Cristo Deixa eu fazer uma pergunta Quem pode ungir? A Bíblia delimita É uma pessoa que tem um cargo Que é um pastor Que tem uma experiência Nesse aspecto aí? Não é, não sei Quem pode ungir? Porque assim É o pastor Porque ele é o líder Não existe A Bíblia não vai tratar Por exemplo, se eu quiser chegar em casa E eu às vezes até acredito Eu já vi mesmo Eu acho bonito Às vezes Até Em algumas práticas Às vezes Vamos ungir a pessoa aqui Que está indo para um projeto Ou está viajando Não necessariamente algo Voltar dentro da igreja Eu já vi uma coisa muito bonita Um rapaz que ia fazer Um estudo de pós-graduação no exterior Né? E a igreja Por muito tempo Tinha até bancado os estudos Dessa pessoa E vamos ungir ele Porque ele vai para se estudar Eu acho muito bonito aquilo, né? E pode, pode Uma pessoa Eu querer ungir uma coisa minha Ou minha filha Até ficou doente Vou te ungir aqui Ou auto-unção Pode também Vou me ungir Eu estou meio doente Eu já vi pessoas Ungir pessoas doentes Vou me ungir Como é que vocês entendem isso? A auto-unção A auto-unção É Eu vou descobrindo coisas extraordinárias Existe, ó Existe Existe mais coisa entre o céu e a terra Do que a nossa força Não tem auto-consagração Auto-consagração Eu me consagro o apóstolo Não tem isso Melhor você mesmo se consagra Não tem isso Então, se eu voltar um pouco No antigo testamento Essa consagração Vinha através de unção Não deixa de ser uma unção A auto-consagração Não deixa de ser uma auto-unção Para um cargo Ou um trabalho específico Eu, particularmente, tenho algumas questões de dificuldade Talvez para mim a limitação de fé Eu tenho uma fé limitada em relação a essas coisas E, assim, até na igreja tem Eu não limito as pessoas A você tem que fazer segundo aquilo que eu creio Porque eu acho que não O que eu não gosto é você construir uma doutrina Em cima de determinada situação Você construir uma prática E referendar aquela prática A partir de um fenômeno que aconteceu Experiência pessoal Experiência pessoal Isso eu acho perigoso Então, assim, eu, particularmente Quando vou orar As pessoas falam Ora pelo meu carro? Oro Mas eu vou orar também Porque você é dirigir direito Você tem carteira de motorista? Você é uma pessoa Que vai e sai da frente, por exemplo Na ambulância Você vai sair Você vai xingar alguém Não adianta eu orar por um carro Ongir o carro Deus que me deu Fazer manutenção Não, tem uma foto na internet Não tem Deus que me deu Aí embaixo Vende-se Caramba Eu vou ungir o carro do cara E o cara é um picareta Vive xingando no trânsito Não adianta ungir o carro Eu acho que a gente muitas vezes Está construindo uma fé nas coisas E tentando fazer uma maquiagem Na caminhada cristã A partir de elementos da fé Que vem de outros segmentos A gente colocar fé nas coisas E isso pode ser uma coisa até tranquila Ah não, tudo bem Não tem problema não Mas a gente tem que ter cuidado Para a gente não começar A reconstruir coisas A partir dos símbolos Os símbolos têm uma finalidade Para produzir ou para lançar uma mensagem Por exemplo, no Novo Testamento Há um símbolo poderosíssimo O pão e o vinho São símbolos São símbolos Mas eles apontam para uma realidade espiritual Então se eu não posso simplesmente Começar a inventar símbolos Que vão apontar para a realidade Se eu estou disponível Está disponível para a minha própria realidade Então eu oro por carros O cara Ora pelo meu carro Vamos agradecer a Deus Por essa conquista Reconhecer que Deus me deu aquilo Não, não Reconhecimento Foi Deus que me deu Então vamos orar Agora eu não Faz um grande comércio disso Eu acho até legal um símbolo Mas de que adianta eu ter um símbolo Colocado em cima da minha estante E quebrar o pau com o meu marido Quebrar o pau com a esposa Quebrar o pau com os filhos Ou seja, não se submeter É um enfeite A igreja não está no símbolo E nem o poder A questão não é Assim, já usamos a arca De mostrar como símbolo Como analogia de Cristo Por que ela simbolizava? Porque ela é a analogia de Cristo Ela é a tipificação de Cristo Onde ele é revestido de madeira de acássia Aliás, por dentro de madeira de acássia Por fora é ouro Agora o símbolo por si só não é nada O símbolo não é nada Porque de novo, se o símbolo fosse alguma coisa A arca por si só daria vitória para eles E não deram E a arca foi parar dentro do templo de Dagon Por causa da desobediência Acho que a gente volta em cima daquilo também De a gente ver experiências Tanto na Bíblia E às vezes de outras pessoas E a gente, às vezes, toma aquilo como verdade A gente começa a criar uma fé Em cima das experiências dos outros Quer ver? Você falou daquela situação da água Me reportou uma vez uma conversa De um rapaz Que a gente está falando sobre A questão de possessão demoníaca E como dá, não sei o que Que ele falou, olha Na minha igreja está, não sei o que Uma menina pegou o processo Foi parecido a essa coisa Ele falou assim A gente pegou uma Bíblia E botou nela, se encostou Não, está queimando, está queimando Aí eu parei para pensar Então, ele falou assim Se tiver na sua igreja Naquela conversa Você pega a Bíblia Que as pessoas não sabiam Como lidar com a situação Pega a Bíblia e encosta no endemoniado E quer, não sei o que Aí eu parei para a pessoa Eu falei, gente Eu já vi Satanás citando a Bíblia Então, assim Se eu fosse, às vezes, pegar a experiência dele Será que toda pessoa endemoniada Eu vou jogar uma Bíblia A pessoa vai ficar Eu acredito que existem pessoas Endemoniadas pregando a Bíblia É, não é fácil Não dá para pegar, André Não dá para pegar A experiência dele Encostou e queimou E essa questão da água Foi um acaso De novo Foi um acaso Se você for orar, talvez, para uma água Não vai queimar Não, não vai Por isso que Aí a gente entra naquilo Transferência de unção existe? Elias para Eliseu existiu Vai existir hoje A gente tem que tocar Tem que encostar a pé Teve agora há pouco tempo O Beninim vem aqui E eu não quero bater na situação De transferência de unção Eu vejo uma vez na Bíblia Foi aquilo que a gente falou Eu vejo uma vez na Bíblia Nunca mais ouvi falar nisso A não ser no Highlander Ele cortava a cabeça Ele pegava todo o conhecimento do outro Ponto Mas a gente não vê É muito perigoso A gente Diga lá Uma pessoa que tem um ministério Fala assim Eu vou passar minha unção E tudo que eu aprendi As minhas experiências com Deus E toda A transferência de unção Nesse aspecto aí A transferência de unção Eu acredito assim Na caminhada de um discípulo Aí a transferência De um legado É, assim Você vai caminhando comigo E eu vou ensinando a você Tudo que eu acho Como Jesus fez Para os seus discípulos Exatamente Exatamente Nesse aspecto Paulo falou para Timóteo Deixa eu orar aqui E vai sair A gente gosta do místico, cara A gente está muito seduzido Pelo místico O tempo todo Nós somos uma comunidade religiosa Seduzida pelo místico O que é comum até Por sermos uma sociedade religiosa Só que a gente tem que ter cuidado Porque a nossa fé religiosa Ela vem de uma base escriturística E eu não posso simplesmente Abandonar a base escriturística E trocá-la por experiências particulares Eu não estou negando as experiências Elas existem E a gente já viu cada coisa sensacional Mas não pode criar uma jurisprudência O que eu não posso criar é uma doutrina A partir dessa experiência Doutrinária A gente vai construindo sincretismo A gente vai usando dias especiais Para determinadas coisas Ou seja, então a sexta-feira É o dia da libertação Porque lá não sei aonde Acontece as possessões E os dias são esses aí Que acontecem Então a gente vai sincretizando tudo E vai formando um caldo De pessoas hoje E aí que está o drama De pessoas hoje Que estão dentro dos tempos evangélicos Mas que não conhecem Nada das escrituras Não conhecem o Senhor Não conhecem Não tem uma experiência De salvação com o Senhor Nós estamos com tempos lotados De pessoas indo para o inferno Esse é o drama Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta E eu vou falar um pouco Sobre a unção de Davi Na última hora que ele falou Que o cara esteve na igreja dele Venha receber a unção de Davi Irmão, se o tio gira Como Davi te prepara Que um rei vai te perseguir Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O antenado volta já já Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim Tchau 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 Tchau